O que você disse? Bom dia! Bom dia! Eu sou a Thais Eu sou o Diego Nós somos do Rota Livre pelo Mundo Nós estamos dando uma foto aqui pelo Brasil fazendo uma expedição de quase 40 dias vivendo aqui no carro Já passamos por Chapadas Veadeiras E quem não viu ainda vai lá na playlist Expedição Brasil e acompanhe desde o primeiro vlog que tem muitas dicas lá das Chapadas Veadeiras que é muito bonito Agora estamos entrando no Jalabão Então acompanhe esse dia aí com a gente Nós vamos chegar hoje até as Prainhas Olho Novo Vamos passar primeiramente Ali no Canyon só para se tudo der certo, né? Está um tempo fechado meio que parece que vai chover não vai, mas desde ontem a gente dormiu aqui na Lagoa do Japonês Nossa! É um trecho bem sofrido, viu? De um dia do carro e demora duas horas, três horas para fazer um trechinho pequeno de terra então imaginem o caminho ruim que é sem contar o valor que é meio salgado também então eu acho que a Praia do Rio Novo que é uma atração gratuita vale mais a pena depois eu mostro para vocês aí se é bonito mesmo É isso? Boa, é isso aí! Então quem não está inscrito se inscreva lá no canal porque tem muita gente que assiste e ainda não é inscrito no canal então ajuda a gente a crescer inscreve lá inscreve uma amiga, família compartilha os vídeos se gosta deixa o like sempre Boa! Deixa nos comentários também o que vocês estão achando o que vocês querem que grave que mostre mais, tá bom? Pode escrever aí pra gente e siga lá no Instagram que sempre que tem internet a gente posta lá em tempo real então acompanha nossa viagem aí pessoal até mais! Tchau! Pindorama do Tocantins É, não estamos com sorte com gás não agora quebrou de vez vamos ter que passar a Durepox de novo pra ver se na gambiarra a gente consegue cozinhar porque até agora está sendo só na gambiarra começou a vazar gás ali vazar, vazar, vazar ainda bem que eu escutei o barulho paramos aqui pra ver se se arruma e torcer pra conseguir cozinhar depois senão ele tem que comprar outro? o que ele tem que fazer? é? outro desse quebrou nossa oremos aqui ó quebrou no meio tem que comprar outro primeiro ponto de parada aqui então o canyon sussua para para o carro ali desce a pé por aqui é uma trilhinha bem curta depois do susto com gás de novo vamos lá ver se é bonito esse canyon o 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 Galera, olha que lindo! Lindo na internet que isso aqui já foi submerso. Imagina, isso aqui é tudo com água. Lindo, né, viu? Sim. Lindo, né, viu? Lindo, né? Lindo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos Chegamos